Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou trompetista, toco na banda Marcelo Vila-Lobos, toco também na banda de música da Universidade Federal de Roraima, produzo conteúdo para o Instagram e para o TikTok. Meu arroba está aí em alguma parte, então se quiser dar uma olhada lá também no que eu toco, na minha rotina diária de estudo, está lá. Mas hoje eu estou passando aqui para falar sobre o método básico para trompete. O método básico para trompete consiste basicamente no quê? Consiste em anos de experiência no mundo de bandas e fanfarras, no mundo da teoria musical, tudo em um único PDF, super resumido, super direto ao ponto, então tranquilo para entender, não vai ser aquela coisa chata, aquela coisa mesmice de sempre, teoria, 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 exercícios, sabe? Assim, sem muito, sem chegar onde você quer, esse método é o ideal para ti melhorar logo assim, ó, rápido. Lá tu vai encontrar escalas, exercícios, tu vai encontrar como tu fazer a manutenção do teu instrumento, a limpeza, postura correta para tocar, postura correta do bocal, como melhorar a embocadura, respiração, enfim, muita coisa, muita coisa mesmo. Se tiver interesse, entra no arroba aí do perfil, métodos para bandas e fanfarras, dá uma olhada lá no link que está na bio e já adquire, viu? Também não tem só para trompete, tem para bombardino, tem para trompa de marcha, tem para trombone, tem para tuba, Então, sabe? Tudo assim, nessa mesma pegada, de bem direto ao ponto. Então, se tiver interesse, ó, o preço está bom também, não está caro, não é um método caro, diferente de muitos por aí. Então, dá uma olhada lá e é isso aí. Valeu, tamo junto aí.